Na resenha de hoje nós vamos analisar a crítica do pastor Paul Walsher à igreja moderna. E veja bem, esse pastor não é conhecido pela sua fala mansa e pelo seu olhar carinhoso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros de Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está aqui para ver uma resenha de um livro interessantíssimo. Eu estou falando de 10 Acusações contra a Igreja Moderna, do Paul Walsher, da editora Fiel. Sim, eu sei que eu, o Flávio e o Mendes já discutimos esse livro lá na live. Mas muitas pessoas não ouvem a live inteira ou muitas vezes nem tem paciência para ouvir a live. Então eu gostaria de deixar registrado aqui no canal uma resenha mais curta para que as pessoas vejam a importância desse livro e que elas possam ler esse livro também. Eu conheci essa pregação através da pregação do YouTube. Esse livro é uma transcrição da pregação do pastor Paul Walsher a respeito dessas 10 Acusações contra a Igreja Moderna. Então, se você não tiver paciência de ler o livro, por favor, ouça pelo menos a pregação do Paul Walsher. E, na verdade, eu até indico que você ouça essa pregação porque a entonação, a forma como ele fala, como ele coloca ira e a entonação que ele dá a determinadas acusações deixa bem claro o quanto ele está muito bravo com igrejas que praticam esse tipo de coisa que ele está trazendo aqui e que ele está acusando essas igrejas de utilizarem indevidamente. Se você é daquelas pessoas que não acreditam que um pastor pode cirar, que o pastor tem que falar, fala mansa, que tem que ter aquele toque de teclado por trás, que o pastor tem que falar palavras bonitas, tem que fazer você chorar. Então, é bem provável que você não vai gostar nem desse livro e muito menos da pregação do Paul Walsher. Mas se você é daqueles que acredita que sim, que é possível se irar, é possível você ficar muito bravo com pessoas que estão destruindo a igreja, então acredito que você vai amar tanto a pregação quanto o livro. Muito bem, nessa resenha eu vou fazer o seguinte, vou passar bem superficialmente por cada uma das acusações e no final de cada uma dessas acusações, eu vou indicar para você um livro que fala sobre aquele assunto. Então, se você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, se você não sabe se realmente essa acusação do Paul Walsher é real, realmente é dessa forma que acontece, se você concorda ou discorda do Paul Walsher, esses livros vão te ajudar a entender melhor o assunto que o Paul Walsher está demonstrando em cada uma dessas acusações. Bem, feita essas observações, chega de enrolação e se embora. Logo na introdução desse livro aqui, o Paul Walsher vai fazer uma oração muito interessante, uma oração que vale a pena você ler para ver como é que funciona, inclusive, a mente do Paul Walsher. Vai ficar muito claro como ele trata a si mesmo diante de uma pregação e diante de pessoas que estão ali para ouvir. Na oração, em uma das partes, ele fala o seguinte, Pai, ajuda-nos agora, fora a eloquência, fora o intelecto brilhante, manifeste-se a verdade, ó Pai. Muda-me para que o estado da tua igreja seja mais glorioso. Peço-te graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, para mim mesmo e para os que me ouvem. Ajuda-nos, ó Deus, e seremos ajudados, e nos gloriaremos nessa ajuda em nome de Jesus. É assim que ele encerra essa oração no início da pregação, falando fora toda a eloquência, fora toda a sabedoria humana, e que Deus utilize essa pregação para a sua própria glória. Uma outra coisa que ele deixa claro aqui logo na introdução, é que nós estamos vivendo uma era e uma época onde nós temos uma igreja ressentida, uma igreja politicamente correta, uma igreja que não aguenta mais a pregação da verdade. Então, a pílula tem que ser dourada. Então, o pastor não pode mais falar sobre pecado, o pastor não pode mais acusar a igreja de certas coisas que ela está cometendo, que são contra as escrituras. Ele agora deve falar o palavreado politicamente correto. Os membros agora estão muito preocupados em terem o seu ego inflado. Então, a pessoa vai para a igreja e ela não pode ter o seu ego ofendido. Então, é sempre assim, ah, o pastor falou dessa maneira e ele está me ofendendo. Ah, eu saí ofendido daquela igreja. É a era do ressentimento, como já dizia Theodore da Wimple. Ou então, como dizia também Luiz Felipe Pondé, a era do ressentimento, onde tudo me ofende. Se eu não gosto de uma coisa, aquilo me ofende e eu não quero que as outras pessoas falem. O pastor, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado com as palavras que ele vai dizer para ele não oprimir os seus membros da igreja, para que a pessoa volte no próximo domingo. Porque se ele falar alguma coisa que essas pessoas não gostam, pode ser que essas pessoas vão achar outros pastores que falem exatamente o que eles querem ouvir. Para finalizar, na introdução ele vai dizer o seguinte, essas 10 acusações aqui seriam uma espécie das suas 95 teses. Ele brinca, ele fala que, obviamente, ele não é Martinho Lutero, mas se ele pudesse pregar alguma tese na porta das igrejas para que elas tomassem cuidado com certas coisas e certas práticas, essas seriam as 10 teses de Paul Walsher. Muito bem, antes de falar das acusações, eu quero só fazer um apelo para você. Se você é desse tipo de pessoa, que gosta apenas de mensagens que falam do amor de Deus, de mensagens que te colocam para cima, de mensagens energizantes, eu gostaria de pedir para você ter paciência no seguinte tema. Veja o que Paul Walsher está falando. Se você gosta ou não gosta do Paul Walsher, é irrelevante. O que deve ser relevante é, é verdade o que ele está dizendo? A igreja está realmente praticando essas coisas que ele está acusando a igreja de praticar? Bem, se a igreja estiver praticando isso, e se você concorda que essas práticas são maléficas para a igreja, você será edificado. A primeira acusação que o Paul Walsher vai trazer nesse livro, é a acusação de que a igreja está negando a suficiência das escrituras. Ou seja, existe uma negação da suficiência das escrituras dentro da igreja. E veja, o Paul Walsher não está dizendo que a igreja não acredita nas escrituras, ou que a igreja não prega as escrituras. O que ele está querendo dizer é que a igreja não acredita que a escritura seja suficiente para resolver todos os problemas ali da igreja. E é por isso que você vai ver o seguinte, existe a pregação do evangelho dentro da igreja, mas quando a coisa fica realmente séria, aí pastores vão na procura da psicologia, da antropologia e da sociologia para tentar resolver alguns problemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse pastor não acredita que a escritura seja suficiente para resolver o problema humano. Então, nós temos hoje igrejas cheias de sociologia moderna, de antropologia moderna, de psicologia moderna para tentar resolver o problema do pecado que está ali dentro da igreja. E aí é que começa todo o problema. Quando as escrituras não são suficientes e nós vamos buscar em outras coisas, respostas para problemas dentro das nossas igrejas, nós estamos trazendo coisas externas ao cristianismo para resolver problemas do cristianismo. Ou que só o cristianismo pode resolver. Essa, então, é a primeira acusação do Paul Walsher. E aí, caso você queira saber mais a respeito desse assunto, da suficiência das escrituras, eu vou indicar três livros para você. O primeiro é Uma Glória Peculiar, do John Piper, da editora Fiel, Como a Bíblia se Revela Completamente Verdadeira, um tratado do John Piper a respeito das escrituras. O segundo, A Unidade da Bíblia, do Daniel Fuller, da Shed Publicações, O Desenvolvimento do Plano de Deus para a Humanidade. Esse livro, segundo o John Piper, foi o livro que mais influenciou ele a respeito das escrituras. E, por fim, um livro aqui do nosso Paulo Won, E Deus Falou na Língua dos Homens, da Thomas Nelson Brasil, Uma Introdução à Bíblia. Três livros que vão falar sobre as escrituras e como elas são suficientes para resolver o problema do pecado. A segunda acusação que o Paul Osher vai fazer é a seguinte, Uma Ignorância a Respeito de Deus. O crente, o cristão de hoje, não conhece o Deus que ele está adorando. Essa é a acusação do Paul Osher. Por exemplo, ele vai dizer que várias vezes ele já foi convidado a fazer palestras a respeito do ser de Deus, a respeito dos atributos de Deus. E ele, então, sempre pergunta ao pastor se ele tem certeza disso, se ele realmente quer que o Paul Osher ensine a congregação dele a respeito dos atributos de Deus. E aí os pastores normalmente ficam, Uai, por que eu não gostaria disso? E aí o Paul Osher responde, Porque quando eu começar a ensinar sobre os atributos de Deus, provavelmente muitos dos seus membros vão saber que não estão adorando ao Deus da Bíblia, e sim ao Deus que eles construíram dentro da mente dele. Porque o Deus da Bíblia é um. Aquele Deus que muitas vezes nós construímos na nossa mente pode ser totalmente outro. É por isso que, segundo Paul Osher, quando ele começa a pregar sobre os atributos de Deus e o ser de Deus, muitas pessoas viram para ele e falam, Eu não posso adorar esse Deus que você está pregando. Ora, ele está pregando o Deus das Escrituras. Então, o que revela é que aquela pessoa estava adorando, até aquele momento, um outro Deus. E aí Paul Osher faz um desafio. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre os atributos de Deus? Quando foi a última vez que você viu uma conferência falar sobre o ser de Deus? Uma conferência que não fale como você vai ter sucesso, como seu casamento vai melhorar, como você ter cinco passos para atingir o alvo, como você faz para reinar em vida, tudo isso daí. Quando foi a última conferência que você viu ou ouviu a respeito dos atributos e do ser de Deus? Provavelmente, se você nunca ouviu sobre isso, se você nunca conheceu a esse Deus das Escrituras, esses atributos e o ser de Deus descrito nas Escrituras, você pode estar adorando um Deus errado. O Paul Osher vai dizer, inclusive, que no domingo é o dia de maior idolatria em todo o mundo, porque tem pessoas indo para a igreja adorar o próprio Deus que eles construíram na sua própria mente. Quer saber mais um pouco a respeito desse assunto? Tem aqui o livro Deus É, do Mark Jones, um guia devocional dos atributos de Deus. Eu recomendo fortíssimo esse livro. Tem O Ser de Deus e Seus Atributos, do Weber Carlos Campos, da editora Cultura Cristã. E o último e clássico do G.A. Parker, O Conhecimento de Deus, da editora Cultura Cristã, para uma compreensão de Deus, para um relacionamento mais próximo com ele. Bem, a terceira acusação que o Paul Osher vai fazer contra a igreja moderna é um fracasso ao abordar o mal do homem. Para o Paul Osher, a igreja não está sendo sincera ao abordar o mal do homem. E veja, nas evangelizações que nós estamos acostumados a ouvir por aí, e Paul Osher vai dizer isso, nós temos esquemas pré-definidos. Esquemas de como fazer o homem se converter. Então você apresenta ali três pontos rapidamente a respeito do evangelho, e aí pede para que essa pessoa se posicione a respeito disso que você acabou de apresentar, se ele não quer, por exemplo, entregar a sua vida a Jesus. Essa pessoa, talvez até constrangida ali por você, faz uma oração e pronto, você então agora considera ele salvo para Cristo. Ou seja, você não aborda diretamente qual é o maior problema da humanidade, que é o homem na sua atitude pecaminosa. Então, a pessoa nem fica ciente de todo o mal que ela tem dentro de si. Na verdade, hoje em dia, no evangelho apresentado por aí, nós nem apresentamos mais o mal. Nós apresentamos o evangelho como uma forma de ter uma vida bem sucedida. Então, olha, você quer ter uma vida boa? Vai, quero. Olha, Jesus pode te dar uma vida boa. Ué, então tudo bem, se ele pode me dar uma vida boa, eu quero esse Jesus. Então você vai ver que até a forma como o evangelho tem sido apresentado, tem deixado de lado toda a maldade e a pecaminosidade do homem. Não se fala mais sobre esse pecado, ou se fala muito superficialmente, muito rapidamente, porque o interessante é você agora adquirir coisas novas. E aí, quando nós fazemos isso, Paul Osher vai dizer que nós fazemos essas pessoas duas vezes mais filhos do inferno do que eram anteriormente. Veja só, o pano de fundo ideal para a evangelização é a cruz, é o reconhecimento da depravação do homem. Se o homem não se reconhece pecador, se o homem não reconhece toda a sua pecaminosidade, não tem como ele querer salvação. Salvação não é simplesmente um oferecimento de uma vida melhor. Salvação é você deixar muito claro para o homem que ele por si só é mal, que ele é pecador e que esses pecados o separam de Deus. E se você não fala, então, sobre essa depravação total, sobre tudo isso, o homem, então, não vai entender o que realmente significa salvação. A igreja fracassa em abordar o mal do homem. Essa é a terceira acusação do Paul Osher. Livros a respeito do tema? Cinco pontos do John Piper, da editora Fiel, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. O segundo livro, A Imputação do Pecado de Adão, do John Murray, da editora Monergismo. E, por último, Nascido Escravo, do Martinho Lutero. Sim, o nosso reformador já falava a respeito disso, também publicado pela editora Fiel. Vamos agora para a acusação de número 4. A acusação do Paul Osher é uma ignorância quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, por incrível que pareça, o Paul Osher vai dizer, que ela não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja decidiu reduzir o Evangelho de Jesus Cristo a quatro leis espirituais, cinco coisas que Deus deseja de você, ou sete princípios espirituais. Agora, o Evangelho é reduzido em pontos, em quatro pontos, em cinco coisas, sete princípios, e você, então, fica sabendo do Evangelho. Estamos trocando a regeneração por decisão. Basta a pessoa decidir por Cristo e pronto, nós consideramos ela uma salva agora. Quando, na verdade, salvação tem a ver com regeneração e não com decisão. Não se fala mais em pecado, como nós vimos na acusação anterior. E nós devemos falar sobre pecado, porque Deus moeu o seu filho na cruz por causa do pecado. Olha a seriedade do pecado. Deus moeu Jesus Cristo na cruz por causa do pecado. E tem gente que acha que não precisa mais falar sobre o pecado, basta você falar sobre a vida maravilhosa que Deus quer te dar. Olha, não se gasta nem dez minutos, hoje em dia, para evangelizar uma pessoa. Existem livrinhos pequenininhos onde você faz quatro, cinco perguntas para a pessoa, depois ele faz a oração e pronto. O Evangelho de Jesus Cristo não é apresentado em sua totalidade. Muitas vezes apresenta-se apenas uma parte, aquela parte boa do Evangelho, e aí você acaba atraindo a pessoa, mas você não conta a mensagem inteira. Para ser uma boa nova, você precisa, antes de tudo, contar as más notícias para o pecador. Existem diversas pessoas sendo convertidas por essas igrejas através de conversões fakes. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre o verdadeiro Evangelho? Nós temos o Evangelho na vida do Timothy Keller, da editora Vida Nova, A Graça de Deus Transforma Tudo. Depois nós temos o verdadeiro Evangelho do próprio Paul Walsher, publicado pela editora Fiel. E por último, o Evangelho segundo Jesus, do John MacArthur, também publicado pela editora Fiel. Quinta acusação, um convite antibíblico ao Evangelho. Essa talvez seja a maior acusação, se você ouvir a pregação do Paul Walsher, você vai ver que essa é a maior acusação que ele faz, que é aquela história de conversão por decisão. Então, você chama alguém na frente, verifica com ele se ele quer aceitar Jesus, depois de prometer que Jesus vai dar tudo o que ele quer, ele fala que quer, e aí você faz uma oração com ele, e aí no final da oração você fala, a partir de hoje você é salvo. Essa oração de decisão. Não existe nenhuma base bíblica para isso. E outra, nós não podemos confirmar a alguém que ele foi salvo ou deixou de ser salvo apenas pela sinceridade do momento em que ele está vivendo. Ele, sinceramente, naquela hora, pode até ter decidido por Cristo. Ele, sinceramente, na cabeça dele, pode até ter falado, não, eu quero Cristo, e sair de lá e viver uma vida longe de Cristo eternamente. Então, a sinceridade do momento não faz com que a conversão dele seja realmente conversão. Veja, quantas pessoas, sinceramente, no altar do casamento, falam em fidelidade, falam em ser fiel à sua esposa, em ser fiel ao seu esposo. Sinceramente, ali, durante o altar, ele fala sinceramente, ele quer ser fiel. Ela quer ser fiel. Mas que durante a vida de casado, acabam não sendo. Ou seja, a sinceridade do momento ali, não marca se uma pessoa foi verdadeiramente salva ou não. O que marca é se houve regeneração e se houve transformação. O plano de salvação é apresentado mais ou menos dessa forma. Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aí, a pessoa pensa, olha só, que coisa interessante. Eu também me amo e eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E aí, a pessoa pergunta, quer aceitar a Cristo e ter as resoluções de todos os seus problemas? Ora, quem não gostaria de um Cristo assim? Quem não gostaria de entrar para uma religião onde promete a resolução de todos os seus problemas? E aí, depois, temos, então, aquela oração de confissão que, como Paul Walsh disse lá atrás, torna a pessoa duas vezes mais filhas do inferno. Muito bem. Quer saber um pouquinho a respeito disso? Quer saber um pouquinho a respeito literal de salvação e regeneração? Os livros são Nascimento, Casamento e Morte do Timothy Keller, Conversão do Michael Lawrence, da editora Fiel, e o Chamada ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, do próprio Paul Walsh, que desenvolveu isso melhor também nesse livro. Próxima acusação, Uma ignorância quanto à natureza da igreja. As pessoas estão vindo para a igreja sem saber a verdadeira natureza da igreja. Você para as pessoas e perguntam sobre a igreja e eles não fazem ideia do que verdadeiramente é ser igreja, a não ser repetir jargões que eles ouviram de púlpito. Mas eles não conhecem verdadeiramente a natureza da igreja. Basta você ver que as pessoas gostam muito mais desses pregadores, coaches populares na internet do que do seu pastor que está todo dia ali trazendo alimento para você. Essas pessoas que vêm de fora pregar na sua igreja ganham normalmente muito mais honra do que o próprio pastor que está te alimentando semanalmente. Isso já prova o quanto você não conhece, o quanto nós não conhecemos a natureza da igreja. Segundo, o Paul Walsh vai dizer para nós tomarmos cuidado sobre como nós falamos da igreja. Existe uma igreja verdadeira, uma igreja que se reúne, uma igreja que é a noiva de Cristo. E é essa igreja que Cristo vem buscar. Então, não é todo mundo que está no prédio que é a igreja. Não é nem todo mundo que está no hall de membros que é verdadeiramente igreja. Existe a igreja sim, a igreja verdadeira. E essa é imaculada e essa é aquela que Cristo irá buscar. E aí, nesse tema aqui, o Paul Walsh vai falar a respeito de disciplina. Se você não tem revelação da natureza da igreja, você vai ficar muito incomodado quando, por exemplo, pastores ou os líderes da igreja disciplinarem os outros membros, colocarem os bodes para correr. Afinal, quem poupa o lobo acaba deixando a ovelha ser dizimada. Então, a questão da disciplina dentro da igreja faz parte de você entender verdadeiramente o que é ser igreja. Se você não aceita disciplina ou se você acha que uma igreja não deve ser disciplinadora de seus membros por causa da graça, por causa do amor, por causa de tantas outras coisas que já colocaram na sua cabeça, provavelmente você não sabe o que é verdadeiramente ser igreja. Até porque foi o próprio Cristo que falou que deveriam ser disciplinados. Bem, quer saber um pouquinho mais a respeito disso? O livro é O que é Igreja? do R.C. Sproul, Editora Fiel, um livretinho muito interessante. Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, da editora Fiel. E também Igreja, o Evangelho Visível, também do Mark Dever, da editora Fiel. E agora acabou de sair um livro da editora Fiel chamado Igreja é Essencial. Ali também você vai ver um pouquinho da natureza da igreja. Sétima acusação. Uma falta de disciplina eclesiástica amorosa e compassiva. E aqui ele vai direto no ponto sobre igrejas que não disciplinam. Igrejas que não levam a sério o pecado dos seus membros. igrejas que deixam os bodes no meio das ovelhas. E não retiram os bodes porque vai ficar muito pequeno, vai cair o número, vai reduzir o número de pessoas na igreja. Então elas preferem, vamos deixar desse jeito. Algum dia elas serão transformadas. Elas estão vindo para ouvir o Evangelho. Elas estão no processo. Elas estão no processo de bodes para virarem ovelha. Não, se você não disciplina e não arranca o bode do meio das ovelhas, você acaba sacrificando as suas ovelhas, como eu disse na vez passada. Veja, lá em Mateus 18, a Bíblia deixa muito claro a respeito da disciplina. E se você não está disciplinando, e se você está numa igreja que não disciplina, você está numa igreja que quer ser mais amorosa do que Jesus. A disciplina eclesiástica não começa com a exclusão. Eu não estou falando simplesmente para a igreja ser punitiva. Vamos excluir, aqui é num chicote mesmo. Pisou fora da linha, você está fora. Não, não é isso. Mas você precisa ter uma disciplina, como o próprio Paul Osher vai dizer, amorosa e compassiva. Aquela disciplina que tem como finalidade trazer o irmão de volta ao caminho correto. Trazer o irmão de volta do pecado. O irmão saiu fora, está em pecado, e agora você então, através da sua disciplina, quer trazê-lo de volta. E aí ele vai dizer o quanto isso é tão arraigado na nossa cultura, que hoje nós ficamos com muita raiva se nós vermos uma igreja disciplinadora. Uma igreja, por exemplo, que chega no filho do membro e fala, olha, você não pode ser membro dessa igreja. A sua vida deixa muito claro que você ainda não se converteu. E aí nós vamos ter todas aquelas alegações. Quem é você para julgar? Como é que você pode julgar? Você está excluindo o meu filho da igreja? E agora, como é que ele vai ficar no processo de se converter e assim por diante? É pessoas que não têm compromisso nenhum com a real santidade da igreja. Indicações de livros sobre o tema. Disciplina na igreja, do Jonathan Lehman, como a igreja protege o nome de Jesus, da editora Fiel. Disciplina na igreja, do Russell Shedd, da editora Vida Nova. E a igreja e a surpreendente ofensa do amor de Deus, do Jonathan Lehman, também da editora Fiel, reintroduzindo as doutrinas sobre a membresia e a disciplina da igreja. Esses três livros vão falar sobre disciplina e a importância delas na sua igreja. Acusação de número oito. Um silêncio a respeito da separação ou da santidade. Igrejas hoje que não pregam mais santidade. E aí, nessa questão de igreja que não prega mais santidade, eles desenvolveram o crente carnal. Hoje existe o crente carnal, que é aquele crente que continua no pecado. Mas ele é crente. Por que ele é crente? Porque ele fez a oração de confissão. Então pronto, ele é só um crente carnal. Então eu não vou mexer muito com ele, eu não vou exigir muito dele, porque afinal de contas ele é um crente carnal. Olha a que ponto nós chegamos. Para não colocar essas pessoas para fora, ou para não discipliná-las, e deixar muito claro para elas que elas precisam desenvolver a sua salvação e a sua santidade, nós desenvolvemos o crente carnal. Veja, quando Cristo se encontrou com Nicodemus, ele não falou sobre isso. Ele falou sobre nascer de novo. Falou, Nicodemus, você precisa nascer de novo. Ora, ele não falou, não Nicodemus, está tudo bem. Você só é um crente carnal. Ou com outras coisas, né? Por exemplo, lá com a mulher samaritana, ele também não falou, olha, você só é uma crente carnal, ok? É por isso que você acaba trocando tanto de maridos. Porque você é uma crente carnal. Não, não foi assim que Cristo atuou. Não existe essa história de crente carnal. A pessoa só não se converteu de verdade. Mas ela gosta do clubinho. Ela gosta da igreja. Ela gosta dos irmãos, da comunhão ali com aqueles irmãos. É bom, as amizades. E aí, ela está ali se passando por crente, quando na verdade não é. Sem santidade, é impossível ver a Deus. A santidade é a prova de que você nasceu de novo. E Deus está trabalhando em você. O inverso também é verdade. Se você não está crescendo em santidade, Deus não está trabalhando em você. E é provável que você não tenha nascido de novo. Então, santidade é fundamental. Não é um assunto periférico. Não é um assunto que possa ser tratado, por exemplo, com a história do crente carnal. Muito bem. Livros que falam sobre santidade? Em busca da santidade, do Jerry Beats, da editora Monergismo. Gosto demais desse livro. Brecha em Nossa Santidade, do Kev De Jong, também da editora Fiel. E J.C. Reilly, Santidade, da editora Fiel, que é um clássico sobre santidade. Você deveria ler e aprender um pouco mais sobre santidade. Por fim, a acusação de número 9. Uma substituição ao ensino bíblico sobre a família por psicologia e sociologia. E aqui, veja bem. O que o Paul Walsh está dizendo é que existem hoje tanta psicologia e tanta sociologia dentro da igreja que, principalmente na área familiar, as pessoas não tratam mais a família de acordo com a Bíblia e de acordo com o que a Bíblia prescreve. Agora tem a psicologia. Agora tem a sociologia. Não, deixa um pouco de lado esses versículos bíblicos ultrapassados. Esses versículos bíblicos que falam sobre submissão da mulher ao homem. Isso é época cultural de Paulo. Essa história do homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso também é lá dessa época. Hoje, nós temos ferramentas melhores para falar sobre família. Nós temos a psicologia, nós temos a sociologia. Veja só. Existe até uma mentira de você sacrificar a família em nome do ministério. Veja. É um Deus incoerente. É um Deus que fala para você descumprir alguns princípios para você cumprir outros. Então, você deixa sua família de lado em nome do ministério. Paul Walsh vai falar exatamente sobre isso. O sacrifício, na maioria das vezes, não é por causa da família, mas por causa do império que a própria pessoa quer construir em volta do seu nome. Mas ele diz que é por causa do reino. Muito bem. Indicações sobre essa nona acusação. Família guiada pela fé, do Voldy Balkan, da editora Monergismo. Para mim, o melhor autor que fala sobre família até hoje que eu li é esse Voldy Balkan. Pastores de família, do mesmo autor, também pela editora Monergismo. E Deus, Casamento e Família, da editora Vida Nova, que também vai falar muito bem sobre esse assunto. Chegamos à décima acusação. Pastores mal nutridos na palavra de Deus. Sim, hoje em dia, o politicamente correto fala, não, você não precisa ter tanto estudo. Você precisa de poder. Você precisa do poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia não conta, não fala sobre isso. A Bíblia fala que um bom obreiro maneja bem a palavra da verdade. Não, mas vamos deixar isso de lado. O que importa agora é o poder. O que importa agora é que ele é carismático. O que importa agora é que ele atrai as multidões. Então, tudo bem. Não tem problema se ele fala besteira no púlpito. Não tem problema se ele não conhece as Escrituras. Não, tudo isso pode ser deixado de lado. E aí, o que está acontecendo com a igreja? Verdadeiramente, ela não está conhecendo a palavra de Deus. A pessoa é ungida para falar sobre Deus, para falar e pregar a palavra de Deus, mas ele não conhece aquilo que ele está pregando. Ele simplesmente repete pregações. Escutou o pastor falando, então eu vou repetir aqui, porque se o pastor falou, com certeza é verdade. Então, eu estou tranquilo. Basta eu repetir as pregações do meu pastor que vai dar tudo certo. Isso quando fazem isso, né? Quando não vão tentar fazer uma coisa de si próprio, né? Construído por si. E aí, começa a falar um bando de asneira. A coisa mais importante que um pastor faz é estudar a palavra para apresentá-la fielmente à igreja. E isto custa tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro que normalmente esses pastores não estão disponíveis para gastar. Não querem nem gastar seu tempo, nem o seu dinheiro com aprender a palavra. Chega lá, Deus vai me dar uma palavra e tudo vai correr bem. Bem, indicações a respeito de pregação, a respeito dessa última acusação do Paul Osher. Pregação do Timothy Keller, da editora Vida Nova. Pregação expositiva do Hernandes Dias Lopes. E pregação do John MacArthur, pela editora Peregrino. Esses três livros vão te ajudar a respeito de pregação. Muito bem, pessoal. Essas são as dez acusações contidas aqui nesse livretinho do Paul Osher. Obviamente, tudo isso que eu disse não pode ser ignorado. A questão de você ler o livro e de você ver a pregação, porque é totalmente diferente. Tem muitos outros detalhes e muitas outras nuances que é dito aqui nesse livro. Apesar dele ser pequenininho, é bem profundo, ok? Fica aqui minha forte indicação. Quer comprar esse livro? O link está lá embaixo. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.